Música Vereadores, vereadora, a comunidade que nos acompanha, também a entidade Compata que faz presente, as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara. Nós temos a oportunidade de ter o grande expediente em apenas algumas sessões no ano, cada vereador tem a possibilidade de utilizar o tempo de 30 minutos para trazer pautas pertinentes ao mandato, realizar homenagem a pessoas que prestem um serviço essencial e devem ser destacados, atenuados, seu papel na sociedade. E hoje eu escolhi três temas para que nós possamos apresentar aqui para os vereadores. O tema é uma homenagem ao senhor Adão das Chagas e, dessa forma, também fazer uma descrição do evento que aconteceu na última sessão, a aprovação da lei que visa a redução gradativa do número de veículos de extração animal na cidade de Passo Fundo e um breve histórico da questão animal, como nós estamos conseguindo avançar no município. Um convite à comunidade, apresentando algumas metas, informações sobre o Partido da República. e, por fim, vamos apresentar, com mais tempo, nossas emendas no orçamento, na lei de execução do ano 2016, a qual foram diversas emendas impositivas e algumas emendas comuns, as que nós realizávamos, e adotassem até então a possibilidade das emendas impositivas. Iniciando com homenagem ao senhor Adão das Chagas. Luta há mais de 30 anos na questão animal. É o fundador de hoje da entidade que se chama Compata, a entidade mais antiga que trabalha na questão animal em Passo Fundo. Antes mesmo de ser até um modismo, ou de atrair o olhar de simpatia, quando a questão animal era muito difícil de ser tratada e defendida, o senhor Adão das Chagas era um pioneiro na cidade de Passo Fundo. Vou pedir... Ok, obrigado, Miquelias. Recentemente obtivemos duas vitórias importantíssimas para a causa animal de Passo Fundo. Vimos a indicação do Castramóvel, a qual dividimos com o vereador Tassi, que também é proponente desse trabalho, ser efetivada no programa É o Bicho. E o projeto de lei, a qual aprovamos na última sessão, que visa a redução gradativa das carroças, ser aprovado nessa casa, destacando que essa luta são travadas pelo senhor Adão das Chagas há décadas. Um visionário por seu tempo. Há quase 30 anos, o senhor Adão das Chagas levou para a prefeitura a ideia de desenvolver um projeto de castração nos bairros, onde ele levaria o veterinário da prefeitura até a associação de bairros, e lá se faria cinco ou seis castrações por semana. Se isso tivesse sido feito naquela época, senhor Adão das Chagas, nós não estávamos fazendo um trabalho que está sendo realizado agora, ainda de forma paliativa, porque não chegou no número de castração que nós idealizamos, mas que vem auxiliando na diminuição do número de animais abandonados na rua. Sobre as carroças, também é preciso dizer que o senhor Adão e sua afinada esposa, Dona Linda, Dona Hilda, munido de uma filmadora e uma máquina de fotografia, se dirigiram até ocorrências de maus tratos, resgatando um animal, documentavam o fato para posterior registro de ocorrência na delegacia de polícia e encaminhavam o animal para atendimento veterinário. Adão das Chagas nunca fez extinção de animais, socorria cães, gatos, cavalos, aves, vacas, animais exóticos e etc. Sua luta travada de maneira honesta e transparente lhe deu, inicialmente, visibilidade regional. Não era raro o fato de Adão das Chagas ser chamado a socorrer animais fora do município de Passundo, em outras cidades do Planalto Médio. Sua luta sempre foi voluntária, jamais recebeu qualquer verba do município ou de outro ente federativo. Com a ajuda de poucos amigos, realizava o socorro dos animais, pagando do seu próprio bolso os medicamentos necessários. Adão das Chagas é um marco da luta da proteção animal no Estado do Rio Grande do Sul. O trabalho foi tomado, tanto volume, e foi eleito delegado da Associação Rioandense de Proteção a Animais, ARPA. Na ARPA, Adão das Chagas lutou ao lado de Palmira Gobi, um dos maiores nomes em nível nacional da luta pró-animais. Dona Palmira, como era chamada, fundou a Associação Rio Grande do Sul. A ARPA, em 10 de junho de 1934, ele lutou até a sua morte. Marcada pelo estilo incisivo, inclusive em programas de rádio, fazia frente a todos os que ousavam maltratar os animais. Em entrevista publicada no Correio do Povo e na extinta Folha da Tarde, ela relatou o fato de ter sido, de ter tido, de tomar um relho da mão de um carroceiro e dar uma surra nele, e que o cavalo, segundo ela, estava numa situação lamentável, fato esse que fez com que ela fundasse a ARPA. Em 10 de agosto de 1991, Adão das Chagas fundou a Associação Passofundense de Proteção dos Animais, escrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é uma associação de direito civil-privado, construída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de caráter organizacional, promocional, recreativo e educacional, sem cunho partidário, com finalidade de promover o combate do fim da exploração animal em todas as suas formas e defender o meio ambiente harmônico. No ano de 2012, Adão das Chagas convidou os membros do Comitê Passofundense de Tutelo Animal, Compata, para fazer parte da sua associação, que segue o trabalho até os dias de hoje, dentro de toda a legalidade e regularidade exigida. Adão das Chagas é o presidente honorário da Associação Passofundense de Proteção aos Animais. Já não realiza mais resgates, contudo, segue muito ativo na luta, participando das reuniões de planejamento e organização da entidade, visitando os animais nas clínicas veterinárias, participando efetivamente das manifestações e protestos em prol da causa animal. Sua luta, sua paixão pela vida, otimismo e bom humor sempre inspiram a nova geração a seguir lutando, de forma aguerrida, honesta e apaixonada. Adão das Chagas já foi agressado em várias homenagens, como o prêmio Via Eco, o título de cidadão honorário de Passfundo, conferido pelo vereador Albregando, e a medalha da Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, todas justas e merecidas homenagens. O homenageado de hoje se dedicou ao nosso município, sem visar lucros, interesses pessoais ou profissionais, resolvendo suas ações em prol de Passfundo. Adão das Chagas nasceu em 4 de dezembro de 1925, em um distrito do município de Santo Ângelo, distrito esse que se emancipou e hoje é o município de Catuíapé, Catuípe, Estado do Rio Grande do Sul. Sua família era a típica família de uma pequena propriedade rural. Tinha dois irmãos e três irmãs. Sua mãe, Noemia das Chagas, faleceu muito jovem e coube ao seu pai, Salvador Antônio das Chagas, a criação e o zelo dos filhos. O que fez com maestria transmitido de maneira muito forte os valores e os princípios que regem as pessoas de bem. Após a baixa do Exército Brasileiro, em março de 1941, Adão das Chagas passou a trabalhar na Companhia Estadual de Energia Elétrica, CE. O profissional exemplar trabalhou nessa empresa por 35 anos, aposentando-se por tempo de serviço. No ano de 1950, Adão das Chagas mudou-se para Passo Fundo, juntamente com sua esposa, Hilda de Lima das Chagas, com a qual teve um casal de filhos. Ambos foram criados dentro dos mesmos princípios familiares e se tornaram pessoas de bem. A filha, Ceníria das Chagas, atualmente com 60 anos, é aposentada da semiato. E o filho, Altair das Chagas, já falecido, seguiu os passos do pai e também se aposentou na CR. Adão das Chagas tem dois netos. O primeiro, Alisson das Chagas, nascido em 4 de 11 de 1982, e o segundo, Anderson das Chagas, nascido em 14 de 8 de 1988. Meus amigos particulares, Adão das Chagas é muito carismático, humilde, possui uma simpatia contagiante, por onde passa, vai conquistando a simpatia e o carinho de todos que o conhecem. O avançar de sua idade, com extrema lucidez, o torna ainda mais encantador. Adão das Chagas é reconhecido em todo o município e no Estado pela sua luta em prol da defesa dos direitos animais. Sempre gostou de animais e jamais permitiu atos de crueldade com os mesmos. Por tudo o que foi dito, resta a importância dessa homenagem ao homem que passou a vida inteira semeando e agora vê sua semente dar em os primeiros frutos. Presidente, eu solicito que seja suspenso a sessão para que eu possa fazer a entrega desse certificado de honra ao mérito que confere o vereador Pelissioli através da Câmara de Vereadores, em reconhecimento à sua incansável luta em defesa dos direitos dos animais frente à Associação Pós-Fundência de Deportação dos Animais, com o PATA, conforme a autoria do vereador Eduardo Pelissioli. Vamos suspender a sessão conforme pedido o vereador Pelissioli e convidamos, então, o senhor Adão das Chagas para que possa receber da mão do vereador proponente o referido diploma de honra ao mérito. Está suspensa a sessão, senhores vereadores. O senhor Adão das Chagas O senhor Adão das Chagas O senhor Adão das Chagas Vamos reabrir a sessão plenária. E devolvemos o espaço ao vereador proponente, Eduardo Pericioli. Obrigado, presidente. Dando seguimento ao grande expediente, agradecendo a presença, o senhor Adão das Chagas, da sua filha. É muito emocionante a gente ver uma pessoa que escolheu uma bandeira para lutar, vereador Marcos. E lutou sua vida inteira, independente do que as pessoas diziam, antes de que a questão animal fosse um modismo. Tinha uma pessoa que estava lá sozinha, fazendo essa luta, com pouca ajuda, gastando muito de seus recursos pessoais. Não pediu nada a ninguém, fez aquilo que acreditava. E todas essas homenagens, certificados, medalhas que vêm recebendo, são poucas em prol de tudo o que foi feito para a sociedade, aqui do Passo Fundo, da região e do Estado. Quero dar continuidade, falando um pouco do PR e fazendo o que eu me propus, que é apresentando o partido e resgatando, de certa forma, a parte da história. Eu vou solicitar que a TV Câmara possa deixar a imagem no painel, para que nós possamos acompanhar as pessoas em casa também. O PR do Rio Grande do Sul é presidido no Estado pelo primeiro suplente deputado federal, Cajar Nardes. Ele assumiu o partido a nível estadual no dia 20 de 12 de 2010. E o PR do Rio Grande do Sul, com uma única missão, de tornar o PR um partido maior, de assumir compromissos de ampliar a densidade do partido, dos seus quadros, de ampliar o partido no Estado, com uma missão, de tornar o partido, de certa forma, com a mesma expressão política que se tem no restante de todo o Brasil. O PR está constituído em mais de 60% dos municípios gaúchos e foi definido que irá fazer uma projeção para participar em todos os municípios que têm atuação no pleito eleitoral de 2016. Então, nós temos uma missão aqui no município, quanto em todos os municípios que existe a comissão provisória, de termos candidaturas na proporcional e apresentar alternativas para a comunidade também, na majoritária, ou com o prefeito, com o vice-prefeito, uma nominata de vereadores. O PR vem claramente com uma missão de crescimento, com uma qualidade e densidade de seus filiados, com pessoas comprometidas com a construção da boa política em desenvolvimento sustentável. O que é a construção da boa política? Que nós estamos procurando pessoas que queiram entrar num projeto a qual está sendo escrito na cidade de Passo Fundo, novamente, observando muito e fazendo um resgate histórico daquilo que nós recebemos do partido. O partido foi, em 2008, constituído na cidade de Passo Fundo, com a figura... Desculpa, o partido foi constituído em 2007, inicialmente o senhor Flamino Melo, de Lima, no qual presidiu o partido até o ano 2012. Em 2008, foi eleito a figura mais importante do PR no município, o vereador em mérito, o doutor Jaime de Baixani, com 3.444 votos, sendo o vereador, até hoje, mais votado da história. De Baixani tem o carinho de toda a comunidade, e nós, agora, fazendo um resgate e buscando os filiados do partido, bem como, dentro de seus quadros, alguns nomes que foram filiados pelo De Baixani, nós acompanhamos toda a história que tem em volta desse nome, dessa pessoa. Acabamos, até, presenciando o vereador Dallalana, que a maioria dos filiados do PR estão lá, assinaram a ficha a pedido do doutor Jaime de Baixani. E muitos, agora, nos cobram que nós possamos construir um partido em torno daquele ideário e seguir os passos que se davam ao Jaime de Baixani. E é uma tarefa muito difícil, para qualquer pessoa. Vereador Dallalana. Obrigado pela parte. Quero parabenizar, vereador, por essa lembrança, porque eu tive a oportunidade de conviver nessa casa junto com ele, não foi por muito tempo, mas se tratava de um homem que respeitava a ideia dos outros, poderia não concordar, mas respeitava, dizia as coisas na tua cara, não nas costas, e foi não só desse partido, mas dos partidos que participou sempre a estrela maior, aquele que mais corria de atrás, era uma pessoa apaixonada pela política. e sempre digo nessa tribuna que sempre divergi com ele na questão de política, mas se tratava de um ser humano maravilhoso, quando se tratava no respeito, que muitas vezes eu brincava com ele. O doutor de Baixani não é o doutor, ele é aquela pessoa que dá carinho para aquela pessoa que está doente, muitas vezes um carinho, uma passada de mão na cabeça, um atendimento na hora, que eram as coisas que diferenciavam ele dos outros, não tem por motivos nenhum, mas ele sempre tinha isso, então eu dizia, as pessoas gostam mais pelo atendimento que tu faz rápido, pelo carinho que tu dá, pela esperança, do que a parte médica, e ele ficava brincando comigo, porque eu dizia que ele não era médico. Então era uma brincadeira que ele fazia, mas na verdade era essa a realidade. A população aprendeu a gostar do doutor de Baixani desse jeito. Obrigado, vereador Dallalana. O vereador, o vereador, o nosso vereador em mérito, o de Baixani, deixou uma missão difícil para nós, que estamos hoje buscando a ampliação do PR, que é seguir os seus passos. E nós temos um grupo bom de pessoas de diversas áreas, que está buscando novas pessoas que queiram realmente discutir a política, que queiram fazer uma política ativa, que hoje estão cansadas de certa forma, onde estão da sua sigla, que percebem que não estão recebendo a atenção necessária. E a discussão que nós fazemos, vereador Padre Vilso, é que o partido vai trabalhar num formato horizontal, que é uma tarefa muito difícil, que é deixar todo o filiado ter voz e vez e falar de certa forma com o mesmo tom, com o mesmo tempo que o vereador, que o presidente do partido, que o secretário-geral, com o membro que ocupa um espaço público, enfim, que todos os filiados possam ter de certa forma uma democracia que faça com que o partido cresça, que as pessoas hoje têm uma grande dificuldade quando ingressam num partido, de encontrar um espaço sadio de fazer política, onde todas as pessoas sejam ouvidas, onde, por mais que a sua opinião seja diferente daquilo que está sendo discutido naquele momento, que ela seja aceita, que tenha, tem sim, deliberações, mas que as deliberações sejam de uma forma consciente e de uma grande discussão. Isso é muito difícil de ser o mediador desse diálogo, tanto que nós temos um formato diferente nas nossas reuniões, a cada reunião é nomeado um facilitador dentro do grupo, não é a figura do presidente, mas de um facilitador, que existe um rodízio entre os próprios filiados e aquele facilitador naquele momento tem o poder de apresentar as pautas, de fazer a discussão e dizer o que quer, o que não quer para o partido, o que nós buscamos para a cidade. Então, eu convido as pessoas que não têm partido a venham conhecer o PR, participar de uma reunião nossa, uma formação política, nossa formação política aqui na cidade está sendo montada e será apresentada pelo Carlos Jobb. Então, nós temos uma pessoa que tem um vasto conhecimento em diversos segmentos que vai poder apresentar a proposta de partido, o que nós buscamos na política, ensinar para as pessoas como funciona o parlamento, como funciona o executivo, como funciona o Estado, de certa forma geral, um direito administrativo e também que nós possamos formar essas pessoas para serem críticas e fugir do senso comum. Quanto mais pessoas estando ou não filiadas no PR, colocando o seu nome à disposição para concorrer, mas se tornarem críticas, vereador Marcos, isso é bom para toda a sociedade e principalmente para a classe política, que hoje generaliza, a população generaliza toda a classe política e muitas pessoas que trabalham muito acabam pagando a conta de alguns que não mereciam estar no nosso meio. Agora eu quero, de imediato, passar, agradecer a presença dos membros do partido e passar para as emendas, as emendas impositivas que nós realizamos. Então nós fizemos uma emenda e eu peço que fique a imagem da TV Câmara no telão. nós fizemos uma emenda impositiva para iluminação e também instalação de equipamentos audiovisual na escola municipal Romar Salton, no seu ginásio poliesportiva. Foram destinados 37.500 reais para que a direção da escola possa fazer esse investimento na escola. Lembrando que a emenda impositiva depende da aprovação na sequência dos vereadores e também da sanção do prefeito, mas é um instrumento novo que os vereadores têm de colocar lá recurso e ser aprovado e sancionado. Essa peça orçamentar de 2016 já tem a previsão desse recurso com o cronograma de investimento. Então nós temos a escola Romar Salton aqui que receberá esse recurso ao qual nós conversamos com a direção da escola e que vai chegar num bom momento para que possa ampliar as atividades da escola, que se crie um espaço lúdico e até mesmo um melhor aproveitamento da quadra poliesportiva. A quadra poliesportiva hoje é uma quadra bonita, vereador. Nós fizemos um projeto de amigos da escola e o nosso gabinete junto com voluntários realizaram a pintura interna da quadra poliesportiva mesmo. A gente deu uma organizada que a escola estava necessitando e agora ela recebendo iluminação e equipamentos de audiovisual ficaria praticamente um ginásio modelo para o município já que vai atender praticamente todas as necessidades da escola Romar Salton. Eu quando estudei lá, vereadores, nós não tínhamos esse ginásio bonito, não tinha nem asfalto, né, vereador? Eu não sou tão, tão, sou jovem ainda, não tenho tanta idade, mas era estrada de terra na frente e do lado e esse terreno foi negociado depois e nós jogávamos, praticávamos esporte e fazíamos educação física numa quadra de asfalto com o Brito, com o Brita, vereadores amados que foi o governo DIP, eu não me lembro qual governo, mas possivelmente tenha sido o governo DIP, mas nós jogávamos futebol na quadra de asfalto, assim, quando caía, se machucava, chovia, tinha que ficar na sala e nós acompanhar a escola ficando cada vez melhor, é muito positivo. Também, destacar que dentro das emendas, nós buscamos também outras demandas do bairro. Junto com o vereador Rufa, nós fizemos aqui uma parceria muito boa, o vereador Rufa destinou também recursos para alguns locais em conjunto, não é, vereador? Buscando a necessidade, então, melhoramento da escola na sua reforma, no seu prédio, ginásio poliesportivo, nós dividimos recursos para que aquela região que tinha uma demanda tão grande por não ter uma representação na Câmara de Vereadores por muito tempo, tivesse um olhar e a gente pudesse, de certa forma, valorizar o que tem dentro de estrutura pública. Vereador Patussi, solicito cinco minutos, comunicação importante. Concedido, vereador. Obrigado. Nós também fomos até a quadra da escola municipal de ensino fundamental Romana Gobi, realizei uma emenda para fechamento parcial do ginásio poliesportivo, como vocês podem acompanhar, o ginásio poliesportivo veio através de uma emenda do deputado federal Vieira da Cunha, e o recurso era para cobertura, não tinha o recurso para fechamento. Então, foi feita a quadra, cobertura, fechamento de tela externo, para que as pessoas tivessem ali uma contenção com a rua, mas o fechamento de alvenaria não foi possível com o recurso que se tinha. Então, nós conversando com a diretora da escola, participando de reuniões, nós definimos um investimento de R$ 70 mil através de emenda impositiva, a qual, dentro disso, nós poderemos ter não fechamento total, porque esse recurso não vai conseguir, vai faltar dinheiro para fazer todo o fechamento, mas um fechamento parcial, e aí no futuro nós conseguimos ampliar e fazer o fechamento total, um valor significativo que será realizado e empenhado nessa escola. O campo da comunidade, a Associação de Moradores da Santo Antônio da Pedreira, tem lá um seu campo comunitário, e dentro do seu campo comunitário não se tem iluminação e nem algumas instalações. Então, nós buscamos fazer um orçamento e acompanhar lá, agora com uma nova presidência, que pretende investir em esporte dentro da comunidade, nós estamos fazendo a emenda impositiva de R$ 17.500,00 com o objetivo de iluminação do campo de futebol, do loteamento São Cristóvão II e melhorias também nesse espaço. Vai fazer com que a comunidade, que já é muito ativa, possa ter esse local para desenvolver prática esportiva. Já estamos também fazendo uma parceria de uma escola infantil naquele local. A unidade básica de saúde de Santo Antônio da Pedreira foi uma grande conquista para a comunidade e é uma unidade nova. Alguns podem perguntar, mas por que passar recursos para uma unidade nova? Nós buscamos algumas necessidades que poderiam ampliar o atendimento e melhorar muito mais o atendimento que é realizado hoje na escola. Então, na unidade básica de saúde do Santo Antônio da Pedreira, denominada de João Vieira. Nós estamos, então, realizando emenda impositiva no valor de R$ 65 mil na rúbrica de equipamentos e materiais permanentes com o objetivo do reaparelhamento do serviço diagnóstico-terapia da unidade básica de saúde de Santo Antônio da Pedreira. E na mesma unidade está sendo também protocolada e espero que seja realizada também pelo nosso prefeito a emenda impositiva a qual nós destinamos mais R$ 75 mil dentro da rúbrica da implantação de unidade especializada de saúde bucal. O objetivo é a implementação da unidade especializada de saúde bucal na unidade de Santo Antônio da Pedreira, denominada João Vieira, que totalizam R$ 140 mil esses dois valores que serão destinados a essa unidade básica de saúde, possibilitando o melhor diagnóstico do vereador que terá novos equipamentos e também uma unidade especial de saúde bucal a qual pode sim estar recebendo mais atendimento e estar recebendo melhor a comunidade. Nós também nós também fizemos uma emenda impositiva na escola infantil Maria Elizabeth modernização das brinquedotecas uma parceria junto com o vereador Rufa também o vereador Rufa destina recurso para ampliação de uma sala já que está sendo ampliada a sala nós estamos fazendo para a brinquedoteca o valor de R$ 15 mil que a escola terá também para investimentos em brinquedoteca e também materiais para utilizar de forma pedagógica com as crianças. E tirando das impositivas que são duas emendas que acredito seja importante nós divulgarmos também nós estamos apresentando uma emenda no orçamento para 2016 execução de obras de sinalização para acessibilidade então nós temos a nossa cidade ela tem diversos espaços que não não está presente em uma boa sinalização ou rampas de acessibilidade e dentro daquilo que foi proposto no PPA nós estamos entrando também com esse pedido ao prefeito para que possa destinar recursos e que amplie o número de rampas de acessibilidade e também de sinalização para deficientes físicos no centro da nossa cidade também como emenda a construção reforma e modernização do hospital municipal doutor César Santos como dentro daquilo que nós optamos nas emendas impositivas não foi contemplado o hospital municipal doutor César Santos e nós não queríamos perder a oportunidade também de criar uma rúbica para destinar recursos para o hospital já que há uma grande ação de todos os vereadores acredito que o hospital vai receber um montante que nunca tinha sido previsto na história do Passo Fundo então nós encaminhamos um valor proposto na emenda 200 mil da rúbica de obras e instalações também saindo do recursos de obras serviços de terceira pessoa jurídica da Secretaria de Saúde então nós apresentamos aqui algumas propostas emendas impositivas algumas votaremos hoje também a questão da homenagem do senhor Adão das Chagas e trazer um pouquinho do PR para os vereadores para que a gente possa na sequência da continuidade mas resgatando esse trabalho que nós viemos fazendo obrigado vereadores